A polícia tenta identificar o ladrão que usou uma criança para entrar num prédio em São Paulo. Havia um terceiro bandido que dava cobertura aqui do lado de fora do prédio. Padrilha explode a agência bancária e faz reféns no interior de Minas Gerais. Morre o bebê de jovem baleada na barriga durante tiroteio no complexo do Alemão no Rio. Temporal mata uma pessoa afogada e deixa seis cidades mineiras em estado de emergência. Perdemos tudo, deu perca total de tudo. Decretada a prisão preventiva do bombeiro que pretendia invadir o Congresso Nacional com caminhão da corporação. Rebeldes matam o ex-ditador do Iêmen. O Iêmen é mais um campo de disputa entre duas das maiores potências do mundo islâmico. Petrobras aumenta de novo o preço do botijão de gás. Carmen Mairink Veiga, considerada uma das mulheres mais elegantes do mundo, morre aos 88 anos no Rio. Primeira nadadora brasileira a subir no pódio olímpico, Poliana Okimoto, encerra a carreira. Grêmio começa a preparação para o Mundial de Clubes. Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O menino de 9 anos e um adolescente de 16 estão sendo procurados pela polícia depois de terem roubado um cofre de dentro de um apartamento em São Paulo. A dupla estava armada e chegou a amarrar a empregada doméstica. Eles fugiram, levando mais de 100 mil reais em dinheiro e relógios. No Rio de Janeiro, duas crianças foram vítimas de violência no fim de semana. Um menino de 10 anos e um bebê, ainda na barriga da mãe, morreram depois de ser atingidos por balas perdidas. E a mulher está internada em estado grave. Uma dançarina e professora de educação física morreu depois de ser atropelada duas vezes na rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral do estado. O motorista fugiu sem prestar socorro. Uma quadrilha explodiu uma agência bancária em Arcos, no interior de Minas Gerais. Os criminosos fizeram cerca de 10 reféns. A justiça decidiu manter preso o bombeiro que furtou um caminhão do quartel e causou uma perseguição cinematográfica em Brasília. A hipótese de terrorismo foi descartada. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Um milhão de pacientes estão na fila por uma cirurgia no Sistema Único de Saúde. Os casos não são urgentes, mas a espera pode durar até 10 anos. E hoje a Vigilância Sanitária suspendeu o atendimento de novos pacientes no pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo, por superlotação. Foi constatada falta de ventilação e também de espaço. O hospital destina 87% do atendimento ao SUS. Começou hoje a terceira fase da campanha de vacinação contra a febre amarela em São Paulo. Desde o dia 21 de outubro, mais de um milhão de pessoas já foram imunizadas. Morreu no Rio de Janeiro, aos 88 anos, Carmen Mairink Veiga. Considerada a mulher mais elegante do Brasil, Carmen era uma das últimas representantes dos anos dourados da alta sociedade carioca. O ex-presidente do Iêmen, Abdullah Saleh, foi morto hoje por rebeldes que atacaram a casa dele na capital do país. Exclusivo, o SBT Brasil teve acesso a documentos que mostram que o Ministério da Defesa da Argentina sugeriu uma simulação de busca e resgate de um submarino em conjunto com a Marinha do Brasil, quatro meses antes do desaparecimento do Ara San Juan. A missão anteciparia situações parecidas às da tragédia que aconteceu há 19 dias. É uma reportagem de Patrícia Vasconcelos e Gabriela Antunes. Veja em instantes, gás de cozinha vai ficar ainda mais caro. Chuva causa mortes e deixa seis cidades de Minas Gerais em estado de emergência. Não perca, é já já. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que acabou o pessimismo sobre as chances de votar a reforma da Previdência ainda este ano. Maia disse também que até quarta-feira vai saber se o governo tem ou não os votos necessários. Muito bem, mais uma ofensiva para aprovar essa reforma da Previdência. O governo decidiu liberar 3 bilhões de reais para municípios. O repórter Tiago Nolasco tem alguns detalhes ao vivo direto de Brasília. Tiago, boa noite. De que forma esse dinheiro pode ajudar na busca dos votos que o governo precisa para aprovar a reforma? Raquel, José Val, boa noite para vocês, boa noite a todos. A ideia do governo com esses 3 bilhões de reais... Obrigada, Tiago. Estados Unidos e Coreia do Sul iniciaram hoje o maior exercício militar da história dos dois países envolvendo caças ultramodernos. A ação é uma resposta ao míssil norte-coreano disparado na semana passada. O tempo fica instável no sudeste, leste de Minas Gerais e Espírito Santo continuam com muita chuva. São Paulo e Rio terão tardes quentes e pancadas isoladas no final do dia. Regiões centro-oeste e norte do país também terão dia de chuva. No norte, tempo seco somente entre o leste do Amazonas e metade norte do Pará. Já na maior parte do nordeste, tempo seco. No sul, uma área de baixa pressão atrai a umidade da Amazônia e provoca chuva no litoral do Paraná até o Rio Grande do Sul. Já no restante do estado gaúcho e no centro-oeste catarinense, céu limpo. São Paulo alcança os 28 graus amanhã, faz 29 no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Calor de 35 em Manaus e em Palmas. Em Teresina, dia ainda mais quente. Os termômetros chegam aos 37 graus. E você vai ver a seguir... Poliana Okimoto, a primeira nadadora brasileira medalhista olímpica, anuncia aposentadoria. Você vai ver já já. Seis cidades mineiras decretaram estado de emergência por causa da chuva. Duas pessoas morreram. Um menino de seis anos foi levado pela enxurrada no Triângulo Mineiro. Em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, uma mulher morreu afogada. O gás de cozinha ficará mais caro a partir de amanhã. Nas refinarias, o reajuste será de 8,9%. Já para o consumidor, de acordo com a empresa, o aumento médio no preço do botijão de 13 quilos será de 4%. Cerca de R$ 2,50. A medalhista olímpica Poliana Okimoto anunciou hoje que está encerrando a carreira. Ela foi a nossa primeira nadadora a subir em um pódio em Jogos Olímpicos. O Grêmio treinou hoje pela primeira vez depois da conquista da Libertadores da América. Na quarta-feira, a equipe embarca para os Emirados Árabes, onde estreia no Mundial de Clubes no próximo dia 12. E no futebol italiano, um goleiro foi destaque ao marcar um gol nos minutos finais do jogo. A última rodada do Campeonato Brasileiro definiu os rebaixados e as equipes que vão a Libertadores. A classificação da Chapecoense foi emocionante. Já o torcedor do Botafogo, esse chorou. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.